O nosso segmento, a programação deste seminário, assistiremos agora ao painel Modelo de Relatório de Gestão e do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno. Convido aqui à frente os palestrantes, os contadores Celso Galante e Sônia Damião Bresolê. Celso Galante é mestre em Ciências Contábeis e Controladoria pela FURB, especialista em Administração Pública pelo Centro Universitário Católico do Sudoeste do Paraná e em Contabilidade e Gestão Pública pela ONU Chapecó, professor de Contabilidade Governamental no curso de Ciências Contábeis da ONU Chapecó, professor de pós-graduação em cursos de Contabilidade Pública, experiência em Contabilidade Governamental e Controle Interno, é controlador interno e coordenador do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da ACAMOSC, em Chapecó. Sônia Damião Bresolê é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, ONUESC, especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, ONUESC, atua como assessora contábil e de controle interno junto à Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, a AMOSC. Com a palavra, os palestrantes. Obrigado. Boa tarde a todos. Então, nesse momento, nós começamos a apresentar um dos anexos da IN-20. A IN-20 que tem nove anexos, então, pelo tempo que a gente tem aqui, não seria possível apresentar todos eles. Então, eu apresentarei um dos anexos, a Sônia irá apresentar mais um. A IN-20, então, que todo mundo já conhece, mas trouxe a emenda, né, para mostrar para vocês, ela estabelece critérios para a organização e apresentação da prestação de contos anual, normas relativas a RMS de dados e informações demonstrativas por meio eletrônico e da aulas de providência. Então, a IN-20 já teve alteração na IN-24, na portaria 362, né. O anexo que eu vou me reportar aqui é o anexo 7, da IN-20, e é fruto de um trabalho que nós fizemos, e começamos no mês de abril, na região de Chapecó, na Mosque, em uma das reuniões do colegiado, nós formamos um grupo para estudar a IN-20. Depois disso, surgiram modelos do Alexandre, que está aqui, meu amigo, da INGAM, o Tribunal de Contas mesmo publicou alguns modelos também. Então, isso é bom, porque está todo mundo aí querendo ajudar. Na dificuldade, né, os municípios estão com dificuldade, os órgãos estão com dificuldade, e as pessoas estão tentando, da melhor forma, auxiliar aí os órgãos públicos. Então, o que nós fizemos? Eu também participei dos cursos, né, em um dos cursos, e nós nada mais fizemos que adaptamos, melhoramos. Então, o que a gente percebe de um curso para outro, de um órgão para outro, é que um tem uma coluna a mais nas suas tabelas, uma coluna a menos, um explica a mais, um explica a menos, mas todos os itens da IN, todos os itens estão em cada uma das suas ementas, né, ou seja, naquilo que ela solicita. Então, o grupo de estudos lá da MOSC, né, trago aqui a relação das pessoas que trabalharam, né, e que elaboraram esses relatórios desde o mês de abril. Então, a gente fazia reuniões, discutia a IL-20 e ia montando os relatórios. Os tópicos aqui são exatamente os tópicos que estão anexos 7 da IL-20, tá? Então, começa lá com o funcionamento do sistema de controle interno. Então, como funciona o sistema de controle interno, provavelmente todo mundo vai começar dessa forma, né, dizendo qual a estrutura que tem, quais os procedimentos que tem, e assim por diante. Quais as legislações, né, certo? Então, esse é o preâmbulo, o início lá do relatório, né, na letra A da IL-20, ela começa explicando sobre a estrutura do controle interno, ou solicitando, né, então qual a estrutura administrativa que tem, o sistema, a controladoria, certo? Qual a legislação que criou? Então, fica bem claro, como esse relatório do órgão de controle interno, existem quatro itens principais que nós temos que ter, né? A lei, de acordo com a IL-20, né, ou projeto de lei agora, quem não fez ainda, inclusive tem modelos distribuídos, né? O controle interno tem que ter o manual, de acordo com a IL-20, manual do controle interno. É necessário que se tenha o plano de auditoria, certo? E o planejamento das atividades do controle interno. Se não tiver essas etapas, fica muito difícil de preencher o anexo 7. E, na sequência, nós vamos ver porquê. Aqui tem um organograma, ontem o Flávio, na sua apresentação, falou o seguinte, olha, tem um município X aqui, eu não posso falar o nome dele e tal. Então, o meu município aqui também é o município X, que fica lá no Oeste, tá? É a capital do Oeste, tem um time que está na primeira divisão, né? E tem como símbolo índio, né? Ou seja, a Prefeitura de Chapecó, que liberou as informações para nós, eles, preocupados com a quantidade de informações que eles precisam colocar no relatório, então eles se adiantaram. É desde o mês de abril, né, ou antes de abril, que eles estão alimentando, certo? Para ver o comportamento desse anexo. É lógico que as informações foram excluídas do relatório, tá? Algumas foram deixadas. Por exemplo, aqui é o organograma da Prefeitura de Chapecó, então, para mostrar onde está a controladoria geral do município. A IN20, ou anexo 7 da IN20, também está solicitando qual o organograma que tem a controladoria, como que ela está organizada. Então, a Prefeitura de Chapecó possui quatro funcionários, né? Tem esse organograma, tem um controlador geral, tem um controlador adjunto, tem um auditor, certo? E tem mais uma pessoa da área jurídica que faz as normas. Então, são quatro pessoas lá na área de controle interno. A estrutura do pessoal, então, que a IN20, ou o anexo 7 da IN20, solicita, né? Então, qual a estrutura, quantos servidores, qual o cargo, qual o vínculo, qual a data de nomeação, de denomeação, né? E no caso da Prefeitura de Chapecó, ainda no relatório deles, constam que eles têm, além do pessoal, eles constam lá no relatório, que eles também têm a ouvidoria, né? O setor da ouvidoria. Ou seja, todas as denúncias, tudo que acontece, passa pela ouvidoria também. A letra C do anexo 7 trata lá dos procedimentos de controle. Então, aqui, os controladores internos terão a oportunidade de relatar uma grande quantidade, né? Ou vários itens, certo? Então, por exemplo, qual a data, qual a espécie, qual a finalidade, tá? Então, relacionar todas as demandas e procedimentos de controle realizados. Então, aqui, é possível que a maioria dos municípios ou dos órgãos, né? Vão ter bastante itens aqui em relação aos procedimentos, aquilo que fazem no dia a dia. A letra D, então, sobre a comunicação e a integração entre as unidades, como é a comunicação entre as unidades de controle interno e os setores, né? Então, se é por memorando, por ofício, por comunicado, e assim por diante, então, aqui, a gente sugere, né, no relatório, então, você está percebendo que existem quadros, assim como o pessoal dos cursos, né? O Alexandre, o Tribunal de Contas, também, para facilitar, eles apresentam através de quadros e tabelas, tá? Então, quando os procedimentos transitam por mais de um setor, são utilizados instrumentos de protocolo físico e informatizado, dando ênfase aos procedimentos em ordem cronológica. Então, é importante que tudo seja documentado, certo? Porque vai chegar em determinado momento que alguém vai dizer, não, isso foi feito. Mas qual a prova que isso foi feito, né? Então, tudo tem que ser documentado. O tópico 2, do anexo 7, trata-se das auditorias planejadas e realizadas, certo? Então, aqui se faz uma apresentação, né, de como está o planejamento das auditorias e como elas são realizadas. É por isso que, de nada adianta nós termos modelos de controles, certo? Se as atividades não são feitas no dia a dia, tá? Então, se não foi planejada a auditoria, como é que vai ser preenchido um relatório, certo? Dizendo que a auditoria foi realizada. Ou simplesmente vai deixar o relatório em branco, né? Então, as auditorias planejadas, né, de acordo com o que o tribunal solicita, né, na área financeira, orçamentária, operacional, patrimonial, ou seja, em todas as unidades de controle. Aqui um quadro sobre como está constituído o planejamento, né, quadro dos cronogramas, então. O número, título, objeto, avaliação de risco, origem da demanda, objetivo da auditoria, produtos esperados, período auditado, universo, amostra, critérios e assim por diante, cronograma da execução, local de realização dos trabalhos e a quantidade de horas. Então, esse relatório, provavelmente, ele vai ter que ser feito somente na folha, assim, nós temos que não fazer em A4, como é que chama? Em paisagem. Em paisagem, né? Então, assim, as prefeituras que eu já analisei os relatórios, eles estão em paisagem em função da quantidade de informações que tem, né? Então, estão estabelecidos os procedimentos, né, em cada escritaíra, certo? E cada um deve ser relatado depois no relatório. Quanto às auditorias realizadas, quando é que ela foi realizada, qual objeto, né, então aqui, por exemplo, uma prestação de contas de diária, de convênios, né, objetivo, conferência da emissão do parecer, e qual o encaminhamento, né, então aqui, ó, controlador, contador-geral do MECI, coordenador de despesas, tá? Então, relaciona-se as auditorias realizadas no período com os encaminhamentos efetuados em cada objeto. Aqui uma sugestão, né, mencionar se estão de acordo com as auditorias planejadas ou incluir um quadro, por melhor que mostrar, né, e quais as medidas de correção. Então, aqui algumas sugestões que são deixadas no relatório. Análise da gestão da unidade juridicionada, né, então aqui, o que se aborda? Análise da gestão quanto aos resultados quantitativos e qualitativos, principalmente em relação às metas físicas e financeiras planejadas ou pactuadas. O item 1 do anexo 7, né, trata de irregularidades verificadas. Então, aqui, é, no quadro sugerido, né, qual o relatório de auditoria, qual o ato apontado ou falha mantida, né, e falha mantida, após o esclarecimento do gestor, valor do débito, medidas adotadas pelo controle interno, medidas adotadas pelo gestor, identificação do gestor e períodos do mandato. Então, se caso houve irregularidades, né, quais são as irregularidades, certo, e o que foi feito. Então, depois do quadro, é interessante contextualizar sobre as ocorrências, né, caso no município ou no órgão não tenha acontecido nenhuma irregularidade, então sugere-se aqui, certo, mencionar que não houve irregularidade. aquela, aquele que já foi comentado ontem. Se o Tribunal de Contas, se nós não informarmos para o Tribunal de Contas, é possível que o Tribunal questione, olha, por que não tem essa informação? Então, se não houve ocorrência de irregularidade, é melhor mencionar aqui, certo, do que aguardar que o Tribunal de Contas solicite a informação depois. Quanto à tomada de contas especial, se atingiu o valor da tomada de contas, né, qual foi a tomada de contas especial, qual objeto, qual o ato de instauração, a data, qual o gestor ou servidor que foi identificado, quais foram as medidas adotadas pela administração, quais foram as medidas adotadas pelo gestor e quais os resultados, né, se foi comunicado ao Tribunal, se foi comunicado ao Ministério Público, né, e é interessante descrever ou explicar sobre esses resultados, né, certo, da mesma forma, mencionar se não houve nenhuma tomada de contas especial. Transferências mediante convênios, então, se a entidade teve convênios, né, qual foi a entidade que recebeu os recursos, qual foi a finalidade desses convênios, qual o valor, qual a data da prestação de contas, qual a situação da prestação de contas, né, e também relatar sobre a situação de cada um desses convênios. Aqui sugere-se também incluir as contribuições e as subvenções sociais e econômicas, caso a entidade tenha realizado. Quanto aos processos licitatórios, Então, o item 4 trata de irregularidade. Alguns tratam de irregularidades, né, mas as irregularidades nos processos licitatórios, relacionando cada uma delas. Aqui há uma dúvida nos grandes municípios se há necessidade de relacionar todas elas. Nós temos prefeituras que vai ter mais de 400 processos licitatórios. Tem prefeituras que chegam a 600 processos licitatórios no ano. Então, já foi questionado isso, né, e alguns palestrantes dizem, olha, depende daquelas licitações que foram auditadas, depende das que foram sorteadas para ser auditadas, outros dizem que aquelas que tiveram algum problema serão relacionadas. Então, eu quero que o tribunal, daqui a pouco, quando vai se manifestar, é possível que esclareçam para nós aqui que vocês vão querer todos os processos licitatórios ou aqueles que, porventura, ocorreram algum problema. Quanto à gestão de recursos humanos, sugere aqui no quadro, quais são, quantos, enquanto representam, os funcionários efetivos, comissionados, ACTs, terceirizados, e assim por diante. Mencionar-se a ociosidade, falta de servidores, segregação de funções, desvios, organização, controle de pontes, etc. Em relação ao pessoal comissionado, se exercem funções de chefia, direção, assessoria, né, desvio de funções, cumprimento de horários, então, são possibilidades, né, de esclarecer no relatório do Anexo 7, nesse item de gestão de recursos humanos. Desvio de função, não tem, né. Quanto à gestão de recursos humanos, outros casos, né, admissões, exonerações, sessões, concessões de aposentadoria, concessões de pensões, né, relatar sobre a situação do quadro pessoal, sobre os concursos, verificar cálculos, legalidade, conveniência, oportunidade, quantas sessões e requisições de pessoal, analisar a conveniência e oportunidade que dispõe o gestor, considerando a necessidade de serviço, documentação, valores, formalização, então, são alguns itens possíveis de serem contextualizados no Anexo 7. Quanto às aposentadorias, pensões, né, então, verificar a legalidade de tudo isso. Quem vai fazer tudo isso? Controle interno. Esse relatório é exclusivo do controle interno. Quanto aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, sugere-se aqui, então, que se anexe, certo? Se inclua o anexo da Lei de Responsabilidade Fiscal e que se coloque das três formas, né? Primeiro, do Poder Executivo, qual foi o limite? Do Poder Legislativo, qual é o limite? E do ente, né? Quanto é que é o limite de gastos com o pessoal por cada ente? Então, sugere-se aqui o anexo 1 da lei, incluir o anexo do Poder Legislativo e o Consolidado. Dessa forma, consegue demonstrar de forma clara, né, qual o total aplicado em pessoal. A avaliação do cumprimento, o item 6, então, do anexo 7, fala da avaliação do cumprimento das determinações e recomendações do TCE. Então, se o Tribunal de Contas fez alguma recomendação ao município, né, então, qual foi o processo, qual foi o apontamento, quais foram as providências tomadas pelo gestor e qual foi a análise do controle interno. Então, esses são os itens. Então, contextualizar as recomendações, quais foram as medidas adotadas, caso não tenha recomendações, mencionar que não houve, né? Então, isso é uma regra para todos os itens. Quanto ao relatório da execução das decisões do Tribunal com a imputação de débito das gestores. Então, como está a situação caso tenha sido imputado o débito, né? Qual o acordo, qual a data, quem foi responsável, qual o valor, qual a situação do processo de cobrança, qual a data de inscrição em dívida ativa e se houve ajuizamento e a conclusão do processo. Mencionar a situação que se encontra a cada processo e, em caso de não existir, mencionar que não houve nenhuma execução por parte do Tribunal. que tenha imputado o débito aos gestores ou responsáveis, né? Aqui também a concilia que se inclua a observação do controle interno. O tópico 8, lá do anexo 7, fala da avaliação da execução dos projetos e programas financiados com recursos do exterior. Então, aqueles municípios que tiveram recursos do exterior, né? Então, devem relatar aqui o que aconteceu no período. qual foi o convênio ou o acordo financiado, qual o valor, qual o percentual de conclusão, qual a motivação, quais as providências e observações do controle interno. Aqui mencionaram os recursos que a entidade conseguiu, né? e a situação em cada um deles. Quanto aos limites do parênteses que vêm em gastos a pagar, o tópico 9, lá do anexo 7, então trata dos gastos a pagar. Então, também, alguns municípios já estão buscando no próprio sistema as informações sem necessidade de preencher manual, né? Então, quanto aos gastos a pagar, qual os empenhos inscritos, qual o valor, qual o fonte de recursos, qual os valores em caixa e banco e qual a insuficiência resultante. Sugere-se destacar os empenhos inscritos por fonte de recursos, ou seja, aqueles sem disponibilidade de caixa. Quanto aos limites, o item 10 trata dos limites e condições para realizar despesas total com o pessoal previsto na lei de responsabilidade. Aqui, fizemos uma sugestão, né? Então, no quadro, ao invés de ser observado somente a receita de corrente líquida com a despesa com o pessoal, então, a sugestão é que se faça por ano qual o comportamento da receita, porque isso é que vai influenciar também o resultado. Então, a inclusão de tais itens é para verificar possíveis impactos no crescimento da despesa pela redução da receita, o que só o percentual de folha não demonstra. É possível avaliar a tendência dos percentuais da aplicação em despesas com o pessoal e as variáveis que possam impactar negativamente para o aumento do percentual. Quanto à avaliação do cumprimento das normas da lei de responsabilidade fiscal sobre a destinação dos recursos com a alienação de ativos. Então, aqui existe a possibilidade de incluir quadros também, nós excluímos os quadros, depois excluímos os quadros. Então, aqui pode-se ter um quadro demonstrando quais os itens do ativo permanente que foram vendidos, quais os bens que foram alienados. O resultado dessa venda, desse leilão, quanto que ele representa. E um outro quadro pode ser incluído quais os valores das novas aquisições de ativos. mencionar as verificações das auditorias sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos com a alienação dos ativos. Ou seja, aqueles recursos que foram alienados se foram ou vêm investidos em novos ativos. Indicação do montante escrito em versos a pagar e do saldo na conta de depósito de valores referente à contribuição à previdência devido ao instituto ou fundo de previdência. Então, aqui se faz um, quando os restos a pagar, uma demonstração dos itens, quais são os restos a pagar processados ou não processados para os institutos de previdência ou para o regime próprio, o regime próprio de previdência e o instituto. Informar a situação dos repassos em atraso ao regime próprio de previdência. Então, qual a situação dos restos a pagar em cada item? Quanto à renegociação de dívidas com o instituto ou fundo próprio de previdência, se houve contrato de renegociação, qual o valor original, qual o valor atualizado, o número de parcelas, os créditos e atualizações. Aqui se faz, se sugere, fazer uma análise, um relato de acordo com os itens encontrados em cada entidade, caso não tenha mencionar no relatório que não houve renegociação ou não tem versos a pagar. Quanto a conformidade dos dívidos contáveis ou saldos da contabilidade com os saldos do esfinge, isso ninguém tem problemas no Estado, está tudo tranquilo. Então, quanto ao envio da remessa e informações dívidas pelo tribunal para o meio informatizado, é o coordenador é coordenado pelo controlador geral do município e o mesmo informa os responsáveis quando há notificações e alertas gerados pelo sistema. Os registros gerados pelos sistemas operacionais foram verificados em pontos de inconformidade. Então, qual a situação lá no município em relação aos dados? Aos saldos contábeis e os saldos do esfinge, os dados do esfinge. o tópico 4, o item 4 do anexo 7 trata das análises decorrentes do disposto no artigo 20 a 23. Nesse caso aqui, há uma quantidade grande de itens que devem ser observados. Então, o artigo 20 ao artigo 23 são itens que devem ser relatados quanto ao apoio do controle interno ao controle externo. Então, aqui foi optado em não demonstrar através do quadro, mas sim como sugestão. Então, no relatório, nós temos lá vários itens desses que tratam desde o artigo 20 ao artigo 23 da instrução normativa. Então, descrever sobre, está se sugerindo, nesse tópico, sugere-se fazer uma contextualização ou análise dos itens estabelecidos nos artigos 20 a 23 da instrução. Estrutura do controle interno, ou seja, em cada um dos itens solicitados está, inclusive, esclarecendo o que o tribunal de contas quer no quadro, na descrição, e assim por diante. E não é diferente do artigo 20 ao artigo 23. aqui, só vou demonstrar um modelo, um dos modelos que a gente trabalhou, eu gostaria que pudesse mostrar para nós. Então, isso é o que falei para vocês, fizemos uma capa e trabalhamos no relatório com base no relatório já existente também. Então, para desenvolver esse relatório, nós utilizamos as informações da Prefeitura do Chapecó, que já tem esse relatório adiantado, utilizamos os modelos liberados pelo Alexandre e pelo pessoal da IGAM, Alexandre da FECAM, e fomos adaptando, melhorando, e está aí o resultado do relatório, uma proposta do relatório do anexo-sérgio. Esse relatório vai estar disponível aqui no Sérgio C, se alguém quiser depois utilizar, melhorar ele. Então, aqui todos os itens que foram demonstrados, eles estão descritos aqui, as informações, então, já falei, foram excluídas, então, o relatório contém 13 páginas, certo? E o último item, o último item que nós passamos é esse aqui, aquele que falei que tem, nós optamos em não colocar quadros, mas sim fazer a descrição, certo? Então, mencionamos aqui, certo? do artigo 20 ao artigo 23, o que o Tribunal de Contas está solicitando no último item, quando fala em outras informações, né? Ok. Então, a quantidade de informações do artigo 20 e 23 é um pouco extensa. de tudo isso que nós apresentamos, os modelos de relatórios são importantes para conhecer o conteúdo que deve ser nele incluído. Porém, não fará sentido somente modelos de relatórios se os procedimentos atuais não forem realizados de forma coberta e adequada. Então, essa é a conclusão que nós chegamos. Os modelos, eles são importantes para todo mundo. Pelo modelo é possível saber qual a informação que eu preciso para incluir no modelo. Mas é preciso ter uma etapa anterior, é preciso que todas as atividades, todos os itens obrigatórios sejam feitos de forma adequada. Se não for feito planejamento de auditoria, se não ter um controle interno eficiente, não tem como alimentar um relatório. Então, o relatório vai ter informações lá que não teve a informação, não ocorreu o fato. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.